Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Fala aí guys, beleza? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar da nossa... Ai, eu amo falar dela, né? EA Electronic Arts, a melhor empresa do mundo dos videogames. Só que não mesmo, né? A EA sempre está aí, né? Fazendo as suas mancadinhas, né? A gente já teve vários casos aqui das tretas envolvendo a EA, né? Como foi o espantoso caso das Loot Box do Star Wars Battlefront, que não foi visto com bons olhos por ninguém. As ações da EA caíram, teve muita treta na internet e simplesmente a EA começou a ser muito... Ela já era um pouco, né? Ela começou a ser mais mal reconhecida no mercado depois desse acontecimento fatídico. Então, né? Desde então, a EA, ao invés de estar comprometida em melhorar jogos, sei lá, colocar mais esforço para ter melhorado o Anthem, por exemplo, na sua semana de lançamento, nos seus meses seguintes, né? E não deixar para tentar consertar um ano depois. Ou, sei lá, evitar ali que o Star Wars, por exemplo, o Jedi Fallen Order, ser feito às pressas, né? Deixando alguns bugs ali em aberto, mesmo na época que o jogo foi lançado. Agora, não. Tudo isso foi porque a EA estava ocupadíssima, fazendo uma coisa muito importante, criando um novo sistema de monetização. E esse sistema de monetização foi patenteado. Vamos falar dele aqui e vou dar aqui minha opinião no final do vídeo, que eu acho isso aqui. Que, vindo da EA, vai ser aplicado da pior forma possível. Então, fiquem ligados aí em futuros jogos. Então, antes de começar o vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para você receber as notificações de vídeos novos. E vamos falar aqui da treta da EA. Que a EA já está aprontando mais uma, mano. E, ah, me sigam no Instagram aqui na descrição. Então, se você for ver esse sistema que a EA está implementando, inicialmente ele pode parecer ser semi-interessante. Mas a gente já está meio ali, né, preparado, porque a EA vai implementar as coisas da pior forma possível e da forma mais gananciosa possível nos seus jogos. E o que consiste esse novo sistema de monetização da EA? Simplesmente, ele é baseado nos Battle Pass da vida. Battle Pass hoje é uma forma de monetização que está se tornando bem popular. Ela não é assim tão jogada ao azar, como é no caso das Loot Box, por exemplo. E funciona em alguns jogos. E o melhor exemplo de Battle Pass talvez seja o Fortnite, né? O Battle Pass é o quê? Você vai ganhando prêmios conforme você vai ali upando o seu personagem. Você pode comprar um Battle Pass ali, que você vai ganhando algumas recompensas. Ou um Battle Pass mais, podemos dizer, tem aspas chique, né? Que você vai ganhando aí uns Battle Pass prêmios. Você vai ganhando mais prêmios aí conforme você vai upando. Ou você compra coisa pra upar mais rápido, pra ganhar os itens do Battle Pass, etc. Enfim, funciona mais ou menos isso. Você compra pra ganhar itens dentro do jogo. Na sua maioria, né, dos jogos são feitos com itens cosméticos. Como é o caso do Fortnite, por exemplo, que não é um jogo pay to win, né? E aí tá mais ou menos nessa pegada aí. Aproveitar o Battle Pass. Porém, a ideia deles foi criar um sistema não linear disso. Então, como é que funciona? Ao invés de você ter aquela linha do Battle Pass ali, né? Level 1, você pega uma coisa. Level 2, você tem aquele item. Level 3, blá, blá, blá. Agora vão ter caminhos. Ou seja, o caminho aqui da esquerda pode te dar tais itens. O caminho aqui da direita pode te dar tal outros itens. Aí você fala, pô, esse item aqui a princípio pra mim é melhor. Você vai pro caminho da esquerda. Aí o caminho da esquerda tem outros desmembramentos ali. Tem mais um caminho pra direita, um caminho pra frente, um caminho pra esquerda. Aí você fala, ah, eu vou seguir em frente porque os itens que estão aqui em frente são interessantes. É mais ou menos isso. Ao invés de você ser uma linha reta de recompensas, você vai ter ramificações, né? Que você pode escolher o seu caminho. É, jovens. Pois é. Então será mais ou menos isso. Mas assim, o desenho da EA dá a entender mais ou menos. Eles fizeram uma espécie de esquete, uma espécie de rascunho. E assim, ao você ver esse rascunho, ele tá com muita cara de paywall, sabe? Você vê que tem uns itenzinhos chamados gold. O que isso significa? Porque tem uns itens que tá escrito entre aspas ali gratuito, né? Será que esses itens gold aí são itens que você vai conseguir se você pagar ali pra ter aquele Battle Pass Premium, né? Que aí ele vai dar mais itens. Ou será que pra você passar por cada ramo, cada parte, pra você desbloquear mais ramos, você vai ter que desembolsar mais dinheiro real do jogo. Isso aí ainda não está muito claro. Mas, cara, já falei. Vindo da EA, muito cara de ser isso. Eles vão fazer isso. Você vai ter o caminho, né, reto. Aí você vai ter esquerda ou direita. Aí, pra você ir pra esquerda ou pra direita, você já vai ter que pagar mais uma quantia ali. Aí você vai pro novo ramo. E aí, né, vai desenrolando a catarata aí da desgrama dessa empresa, né? Então, mais ou menos, é essa a nova forma de monetização que a EA está patenteando, tá? O que isso, mais ou menos, vai impactar, né, nos jogadores? Primeiro, eu acho que isso vai deixar os caras mais viciados em querer completar essa bagaça. Diferente, né, do que você tem no Fortnite, que é uma linha reta. Você comprou, você vai ganhando os bagulhinhos. Os caras vão ficar indecisos. Sei lá, vai ter um item ali. Isso se os itens não forem ocultos, né? Aí que é tenso. Porque se você não conseguir saber quais itens tem no caminho, aí que isso vai fazer os caras gastar muito mais dinheiro. Porque, por exemplo, pra esquerda tem um chapéu azul e pra direita tem um sapato rosa. Vamos supor, você achou os dois itens interessantes. Você não vai poder pegar os dois itens. Você vai ter que escolher entre um ou outro. E o que isso vai acarretar a longo prazo, né? Os jogadores querendo completar esse mapa de recompensa, né? Meio que vai tornar um subjogo ali dentro, dentro de um jogo. Então, é tipo, cara, pra mim eu não vejo muita diferença de você colocar jogo de azar e aquelas roletas pra você jogar. É um jogo dentro de um jogo, basicamente. Você vai explorando o mapa e o cara, sei lá, fez os caminhos dele. E agora ele tem a opção de pagar novamente pra poder desbloquear os caminhos aí que ele não tinha desbloqueado antes. Então, ele vai pagar, talvez, por duas Battle Pass aí. E assim ele vai ter que desbloquear o caminho. É muito o que indica esse desenho aí que foi, né, providenciado pela EA. E como a gente sabe, EA vai tentar aproveitar da melhor forma possível. Se ela conseguir tornar isso viciante pro usuário, esse Battle Pass, cara, vai ser um show de bola pra ela. Então, esse vídeo aqui é mais pra alertar. É um sistema, a princípio, ruim. Não parece ser um sistema ruim, ele parece um pouco mais interativo. Mas se você for tentar enxergar um pouquinho o que está por trás dele, talvez seja algo bem complicado. E ela realizando essa patente aí é porque ela realmente quer colocar isso nos jogos, né? Porque a Loot Box já foi vista com olhos péssimos pelos fãs, né? Pelos jogadores, consumidores da EA. E agora ela quer tentar uma nova abordagem. E tipo assim, se ela conseguir abordar algo parecido com o Fortnite, onde ninguém reclama, ela meio que vai ter ali aquele parcelir, falando, pô, tô fazendo igual o Fortnite, ninguém vai reclamar. Mas tem essa pegadinha por trás, se for implementado dessa forma. Fazer o jogador percorrer múltiplas vezes, vários caminhos, ao invés de, né, se pudesse, centralizar tudo no mesmo, numa linha reta, como é em muitos jogos, né? Então tem essa pequena pegadinha por trás aí, que pode ser bem complicada. Então é o que eu falo, velho. Vai ser jogo da EA. Eu não acredito que tenha gente aqui no canal ainda que compre jogo da EA na pré-venda, velho. Eu acho que não, a não ser que você tenha um dinheiro aí livre pra gastar e tá, tipo, é tipo apostar em, sei lá, velho, na bolsa. Um dia pode tá alto, um dia pode ter caído, bonito. Então, depende muito, né? Então eu acho que não tem gente que compra assim. Mas fique atento, né, essas novas práticas de monetização que os caras tão tentando implementar, tão tentando colocar de uma forma mais inocente, e ao mesmo tempo pode não ser inocente. Ainda mais vindo da EA. Eu já repito aqui 500 vezes, né? Porque a EA, ela não joga pra perder. Desde a sua criação, basicamente, a EA tem planos aí, né, de sempre conseguir o máximo de lucro que ela consegue. Eu já fiz aqui um vídeo falando mais ou menos da história da EA, e uma das suas estratégias iniciais, quando ela ainda era uma boa empresa, mas ela tinha estratégias já muito visionárias, era simplesmente conseguir ali licenças de jogos pra poder lançá-los pras máximas de plataforma possível. Porque assim o lucro seria maximizado da maior forma possível. E sempre foi assim, ela foi evoluindo nas desgraças, né? Porque foi isso, aí depois começou The Sims, e ela foi uma das primeiras empresas a colocar ali, né, as expansões, né? Que na época nem tinha nome de DLC ainda, era expansão. Depois que veio ter esse nome mais popularizado, chamado aí de DLC. Então foi no The Sims, ela começou a colocar isso, e aí, né, foi indo, foi indo, aí veio a tais das lootboxes que deu problema, aí ela deu uma recuada, né? A gente consegue ver que o Star Wars não teve monetização, o Anthony também teve um negócio muito ali, singelo, foi uma monetização tímida, dá pra ver que ele tava com um pouquinho de medo ali, né? FIFA tem muita gente reclamando da forma que vai ser monetizada, e eu vejo isso sendo aplicado em FIFA, essa nova forma de monetização aí, muito aplicada em FIFA, os fãs de FIFA aí fiquem ligados também. E hoje em dia eu acho que a galera tá um pouco mais treinada pra isso, um pouco mais esperta, diferente de antigamente, que a gente não tinha muito, assim, YouTube e Facebook, meios de comunicações massivos voltados pra criticar isso, hoje a galera critica muito mais, então eu acho que ela vai ter todo o cuidado do mundo com isso aqui. Mas já avisando, né, fica atento aí, que EA pode fazer da pior forma possível essa nova patente dela, de microtransação aí, que pode ser uma tristeza no coração dos jogadores. Pois é, eu particularmente prefiro evitar ao máximo comprar jogos da EA, né? Já falei, né? Tem aí, então, enfim, esse aqui é o vídeo, guys, muito obrigado pela atenção de vocês, um grande beijo, um grande abraço, é nóis, um beijo no popô, e hoje mais à tarde, temos um vídeo aí, maneiríssimo, de um joguito legal, então, vai sair mais um vídeo hoje aí, é nóis, um grande beijo, um grande abraço, até o próximo vídeo, um beijo no popô, e fui. E aí,